No meu caminho! 10-4 Vou fazer a mana aqui Faz aí É só para ela gastar um pouco Retreat! Brilhe uma luz Se tivesse lá Take this jungle buff Tchau 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 Eu estou a manna Gosta Peguei esse trombone! O Ultimate está pronto! O Ultimate está abaixo! O Ultimate está aumentando com o level. Os Espinhos? Os Espinhos? O Ultimate está aqui! Eu vou te matar! Retrieve! Estranho! Estranho! No meu caminho! Ataca na direita! Encontre outro caminho! Cuidado! Estranho! 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 Atras! Estranho! 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 Bem, isso foi complicado! Caramba! Ah, acolhe o ponto de vista. A fortaleza é revelada. o que foi que ele fez? oi 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 um oi oi eles vão oi oi Eita corre daí, o cara vai vir, eu tô amachado. Caralho, ali mod de boa, tem só um Surprises ali. Ainda não, não. O que é? 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 O que é isso? Cacete! Seu time tem destruído uma torre no meio do inimigo! Eu não vou poder ficar aí, não! Não! Outro de mana! Só saia do meu rosto, agora! Vira o fogo gigante! Impressivo! Ataca o fogo gigante, inimigo encontrado! Tá bom! Mas eu preciso de gente para me defender aqui! Ao meu caminho! Brilhe uma luz! Completado! Você está bem-vindo! Ok! Eu vou piscar nesses malucos aí! Eu vou fazer feio! Eu vou piscar nesses malucos aí! Um inimigo que está acontecendo! Eu vou piscar nesses malucos! Eu vou piscar! Eu vou piscar nesses malucos! Eu vou piscar nesses malucos! Que eu vou piscar nesses malucos! Vem! Um inimigo que está derrotado! Desculpe o jogo. TSI, existe uma razão que as pessoas tem medo de isso! TSI! Seu time tem destruído uma torre no meio de inimigo de Fenix! Você tem que matar o S3! Que dia da lei! D.S.I. 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 Rack time! Você nem pode levantar uma ali! Eu sou o maior! Eu sou o maior! Cancel isso! o que é isso? O que é isso?